O que há de novo para os pacientes de mieloma múltiplo no Brasil? Essa pergunta é dirigida ao Dr. Ângelo Maiolino, que é do Conselho Científico da IMF Latinoamérica. O Dr. Maiolino está aqui no Congresso de Hematologia, o maior do mundo em San Diego. Dr. Maiolino, quais são as principais novidades, principalmente em relação à manutenção após transplante de medula? Bom, o conceito de manutenção, acho que vale a pena, Roberto, explicar o que é a manutenção. A manutenção é a utilização de algum medicamento, de preferência do medicamento, por via oral, de preferência, mas às vezes pode ser por via injetável, mas o via oral é mais fácil de ser feito. Deve ser aplicado por um longo período de tempo para fazer, como o nome já diz, manter a resposta que foi obtida com o transplante. Então, a gente tem uma resposta boa, um transplante, e aí usa o medicamento para tentar que essa resposta se mantenha ao longo do tempo. Então, o medicamento só é suspenso quando, eventualmente, depois de muito tempo, a doença volte ou venha a progredir, ou então o paciente não tolere. Então, esse dado é importante, porque o paciente, a droga tem que ser muito bem tolerada, para que o paciente utilize por um longo tempo. A gente usa muito ainda, utiliza porque está viável no Brasil, é disponível, a talidomida como manutenção. A grande questão é que a talidomida pode ser usada por um período mais limitado de tempo. Na verdade, a gente usa como manutenção por seis meses, no máximo um ano, porque, para evitar justamente um dos principais efeitos colaterais da talidomida, que é o aparecimento daquele formigamento na mão, formigamento nos pés, aquela sensação desagradável, que é sinônimo da neuropatia periférica. Então, para evitar que isso aconteça, a gente limita no tempo. Agora, novos medicamentos estão sendo utilizados nessa questão da manutenção. No cenário da manutenção pós-transplante, mais especificamente, são os pacientes mais jovens que fizeram o transplante. Aparentemente, tem dados muito concretos em relação à manutenção com o análogo da talidomida, a nova geração, que é a lenalidomida. A lenalidomida tem uma característica importante, que ela não provoca neuropatia periférica. Então, vários estudos foram feitos com lenalidomida, e o que a gente chama de uma meta-análise, o que é uma meta-análise? É um agrupamento de análise de vários estudos. Então, pegou-se vários estudos, se analisaram esses estudos, e se mostrou, dentro desses estudos, que o uso da lenalidomida pós-transplante realmente, efetivamente, prolonga o tempo de duração da resposta. Então, a lenalidomida foi aprovada tanto na Europa, quanto agora na Europa, e já está aprovada há algum tempo nos Estados Unidos, nesse cenário da manutenção. Então, são dados promissores. Então, o que é esse? Agora, o que é esse? Não. Não. Eles não.